Galerinha, o desafio do like já tá valendo E é o seguinte, vocês deixam o like Se inscrever no canal e ativar o sininho Antes do urso conseguir Alcançar o trevinho Vai, vai alcançar Não, não, vai Deixa o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Vocês conseguiram deixar Então comenta aqui embaixo, galera Porque só os melhores vão conseguir Beleza? Então deixa o like Se inscreve no canal Não, não é um Pidove, boss Tá igualzinho o cara do lado aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E agora fica com o vídeo que tá muito da hora, galerinha Fala, rapaz Beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos A mais um vídeo E hoje, galera, a gente tá aqui pra fazer um vídeo De caminho do Mewtwo X Contra o Mewtwo Y O Mewtwo X e o Mewtwo Y Qual você prefere ser, Trevinho? Mano, já que não dá pra botar TM, tá ligado? O Mewtwo X se sai mais Porque tem mais ataque especial, tá ligado? Mas agora se tivesse como colocar TM no Mewtwo O Mewtwo Y também seria muito bom Não, mas você sabe que é ao contrário, né? Ah, não, pera Ah, é verdade, verdade Agora sim, verdade O Y tem mais É, é que eu me confundi Ataque especial Mas é isso, é isso, galerinha A gente vai sortear Vai ter os caminhos E no final a gente é obrigado a usar os dois Mewtions Megas Tá, Trevinho? Aham, beleza, 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 beleza Então vai, vamos sortear Eu vou sortear primeiro Ah, não Quem que tu vai ser? O Mewtwo X Pensa pelo lado do bom, ovinho Qual o lado do bom? É que, olha só, olha aqui O quê? Tem alguém torcendo por você aqui Eu sou papeada pra você, Trevinho Vou abrir uma look sua também, sou de raiva Olha aqui, viu, gostou? Vamos lá, Trevinho Valendo em 3, 2, 1 E valendo Slowking Pera, você vai capturar um Slowking? Capturei Só de zoar E, enfim, hoje vale Quanto mais lendário pegar Três pontos, né, o fim? É, 82 mil pontos, Trevinho Ah, tu vai com um lado primeiro E depois tu vai no outro? Eu vou, eu acho que é mais fácil, tá ligado? Tipo, não fica bagunçando tudo Mano, que azar é esse? O quê? Como assim? Não tá vindo nada, Trevinho Você jura? Tá Beleza, deixa eu tentar ver aqui Maitena Maitena Ponto pra mim Meu Deus, eu ia pôr Tiena também Dois pontos pra mim Pegou dois lendários, ó Ó, ó, ó Quem pegou lendário? Você, né? Por quê? Ah, não, eu tava falando da pôr Tiena Ah, agora entendi Agora saquei Caraca, Trevinho O caminho é grande, hein, mano? É grande mesmo Ô, não vai pro caminho do Oufinho, não Oufinho, vamos dar um kill Arroba aí já Porque já tô sentindo já, tá ligado? Bora, só a gente vai entrar aqui na Master Ball Beleza Tô sentindo uma presença, Oufinho Tá sentindo uma presença Que você vai levemente cair? Ô, taca, taca, taca Ah, cê viu ainda? Corre, corre do Trevinho É o taca, 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 taca Vou abrir uma look sua, Trevinho Não Eu vou abrir uma sua Ah, não Agora vai vir esse urso me incomodar Sai, urso Não tenho nenhuma sardinha pra você aqui, urso Dá licença Sai, urso Deixa eu pegar aqui pelo menos esse pokémon, urso Obrigado, urso Obrigado Muito bom Muito bom Não, Oufinho é fogo, né Manda o urso pra mim Ó, Zelf, hoje eu não vou pegar você não Hoje você não vale ponto Deixa você quietinho aí Nossa, eu sou um ponto pra você agora Eu sou um ponto pra você? É Tá ligado que dá pra evoluir, né? Ué O que? Ah, capturei Nossa, achei que o pokémon tinha bugado Eu sou o Mewtwo O mais poderoso dos Mewtwo Não é não? Sou sim Tô voltando agora, Trevinho Tô voltando Ah não, o cara é muito rápido, mano Nem cheguei na metade da metade, tá ligado Vou pegar esse daqui Vai que ele tem... Tá Como eu ia testar uns pokémons diferentão com o Trevinho? Seismingo Não quero desenhar agora Tu me quiseste no pequeno Hakai Vai, 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 let's go Pera, o urso tava até agora em você Sim Adivinha de quem é o culpado? Pera, ele ficou desde aquela hora Tietchan Tietchan Ah não, Potena não Isso, Potena Isso significa que você tem que perder um ponto, Fim Ah, tenho, é Tenho, é Não se preocupe, Trevor Eu perco um ponto Aí você perde um ponto Tipo, ah Tem que deletar 10 pokémons, tá ligado Seu Tenho Tenho Caraca Aí doaram o seu Mewtwo pra mim, tá ligado Ah, daí não tem a batalha, né A gente só faz... Não Não, não Tem sim Você tem que capturar daí, sabe o quê? O que que eu tenho que capturar? Ah, você tá em volta aí Você tá na lookblock, tá ligado Tipo, ah O Bidolf O... O... O Sentry Sai, Voltorb Deu fim, ganha, tá ligado Ainda Vou estudar todos os ataques possíveis, tá ligado E vai ganhar com um pokémon normal O Udmi O pior é que tem muito pokémon normal que a gente não conhece direito Tem muito, mano Muito pokémon normal que é muito top Que tipo, mano Tipo, destrói lendário De verdade Destrói lendário Tipo, eu tenho... Conheço alguns que eu não sabia que eu usei contra o Uf Que eu fico careca Uf, fica careca, mano Não, eu já fiquei careca com o pokémon normal E o Uf também já usou contra mim Que eu fiquei careca Eu nunca deixei contra mim, careca Olha, tipo Antigamente a Vulcarona deixava todo mundo careca Sai, Urso Ah, não, mano Ah, não Outro Urso não Ah, pelo menos não bati nele Ele não vai ficar me seguindo Por que tu tá olhando o urso? Nossa, você quase fez eu bater nele, meu filho, hein? Não consegue Olha pra trás Ah, não, 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 não Não, 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 não Isso é uma piada pra você, Ufim? Vai se eu... Bater nele vem até mim? Vai Não, Ufim! Isso é uma piada pra você, Ufim? Vamos dar um que o outro, viu? Vamos, Ufim, vai Sorte sua que tinha muito pokémon Vou abrir uma sua Não, chega de abrir minha Outra sua Você abriu todas as suas? Não, faltam algumas, faltam algumas Não, mas abre Ah, não, olha que veio da sua Ah, obrigado Ah, não, mano Não Você nem viu a outra que veio ali do outro lado Pior que não, velho Eu só via na canada Ah, não Veio dois ao mesmo tempo, mano Dois Uma outra bicha e um Ah, não Urso de novo não, mano Dois urso Pera, ele tá te seguindo? Hã? Ele tá te seguindo O urso? É Olha pra você, vê Pera Pera Pera, tô acabando minhas links Cabe aí, chavei Pera 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 O que eles estão fazendo? Tentando te atacar, eu acho Não consegue Não consegue Me atacar Porque ela tá no difficult zero Ai Tô atacando, velho Por que? Tão no difficult zero Tão no difficult zero O que que tá acontecendo? Você colocou de dificultinho Vamos trocar os ataques? Vamos Trocar os ataques Ou vamos sem trocar ataque? Que tal? Não Vamos trocar ataque E a gente já volta, galerinha Trevinho Eu acho que eu fiz o melhor time Que eu poderia fazer hoje Fez, é Só que, meu Pera O urso Ainda dá Do céu E olha pra trás Cadê? É o outro Por que vocês me seguem, urso? Trevor O domador de ursos Vamos lá, então? Vamos, Trevinho Deixa eu ver Pensar na minha estratégia Tá bom, vai Pensar na sua estratégia, ao fim Vai Vai Três Dois Um E vai Valendo Já não gostei, hein? Tu já não gostou, ao fim? Não gostei, vai Lampside strike Com certeza ele não vai acertar Ai, beleza Você não gosta de usar fissur Essas coisas, né, Trevinho? Mano, quer ver? Eu não tenho sorte Eu não tenho sorte no fissur Não vai funcionar Eu vou deixar se acertar, vai Não funciona Não funciona mesmo Tá vendo? Eu também não tenho sorte, Trevinho Lógico que não, né, o fim? Como que eu teria sorte? Eu não vou... Ai, sou galil Tá, vai Nossa, tirou nada Nossa Beleza Recover 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 hoje Recover amanhã Recover sempre Beleza Ah, é Tem dois mil Então, pelo jeito Tu tem dois mil, tio Claro que não Tem, sim Tá Oi, Trevinho Oi, Trevinho Oi, o fim Beleza Ai Foi super efetivo Hoje você não vai dar Morning Sun, né? Não ia adiantar Dar Morning Sun agora Será? Será Será? Tá, beleza Vamos ver que ele tem Maluita Ai, mano Eu sei que ela tem psíquico, velho Beleza Vai deixar dormindo Certeza Ah, não Ah, não Tá, mas eu vou dar um dano No seu outro, pelo menos Vai No meu outro? Vai, eu vou dar um dano No seu outro, pelo menos Vamos lá Vamos ver que ele não pode Dar tanto dano Por que eu fui falar? Por que eu falo A minha estratégia, velho Por que? Ai, você tem Cai monstro Cai ogre Água Isso Será? Abaixar um pouco Os status dele? Nunca acerta Travinha Nunca, mano Ah, esqueci de colocar Bidwater Ai, tá Vamos ver Zernes Dá um blushzinho Nossa, se você acerta Esse share code Eu ia ficar careca Juro, mano Mano, eu não acerto nunca Share code Mano Agora ele tá com Mewtwo, velho Ah, não Agora vem o Mewtwo Freeza Super Saiyajin 90 mil Ai, meu Deus Vai dar muito dano Nos Tchernes Nossa Tá Vai Mas eu acho que ele me derrota Eu acho que ele me derrota Nossa Eu acho que ele me derrota Eu tenho dois de vida Dois de vida Mano Dois de vida Nunca duvidei Nunca duvidei Mano Caraca, mano Vamos outra, Trevinho Vai, vamos Tu nem pode usar Tua Mega Evolução É, mano Tá, vamos lá Vai Eu vou pôr nos dois, mano Porque se eu não usar em um Eu uso no outro, tá ligado Vai Vamos lá, vai Três Dois Um E valendo Valendo Hum, já começou com a malueta Mano Ah, ele vai dar um Perish Song Tenho certeza Tenho certeza que ele vai dar um Perish Song Perish Song tá a partir de hoje Tá proibido Não tá não Tá proibido Tá, beleza Você põe esse Perish Song pra levar um Pokémon Que é meio difícil de derrotar, né Trevinho Com certeza Tipo, é um Pokémon a menos pra você Mas é um Pokémon a menos pra mim também, tá ligado Uh, Groundon, velho Chão Vamos ver Não te dou nada de vida Aí se é certo, Fissure Tipo, faltou numa rodada pra ele derrotar, tá ligado Não, é assim, mano Tenta, 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 tenta Vai, tenta Ih, já, já, já Tivei outro ataque Ih Já tive outro ataque Ah, beleza, tá Groundon Vou testar uma coisa Ah, esse aí Vamos ver se derrota Ai, mas já era Já era Ai, mano Blastifalon Caraca, você tinha Blastifalon ainda, mano? Tinha, mano Tinha, mano Pior que eu tinha Mano Tá Cadê? Cadê? O que que o Trevinho vai jogar? O que que eu vou jogar? O que que o Trevinho... Ah Ah, é? É Então tá Nossa, agora é a batalha, hein É a batalha louca Mano, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Foi com a forma Y que ele venceu da Jans, você sabia? Ah, mas você vai tirar mais vida, eu tenho certeza Olha isso Galera, eu sei que o Mewtwo O X, que é o meu Ele não dá muito dano Special, mas mano Físico ele não vai tirar nada do Mewtwo, tá ligado? Então vamos tentar precisar Strike Ai, moça Foi até que bom até Bonzinho até Ok Outro Mewtwo, dei misclick Eu cliquei muito sem querer Aí está, dá pra tentar Mas eu só acho que o seu ganha ainda do Mew Vamos ver agora a comparação de cada um dos Psystrike, vamos ver Nossa, que que é isso? É que agora não critou o Trevinho, antes estava gritando Mentira Estava, estava gritando muito Beleza, ele vai dar recover Com toda Não adianta dar recover, o teu está mais rápido que o meu, ó Beleza Tá Agora deixa eu pensar, mano Tá Ele ainda tem Kyogre, Kyurem Eu não lembro Eu sou o Galinho Ok Vai derrotar Beleza Tá Caraca, mano Vamos lá Tá, vamos ver Vai, funciona primeiro Vai, funciona primeiro Isso funciona Ai Ai, eu esqueci que o seu Galinho é feio também Beleza Nossa Que vacilo, mano Beleza, beleza, beleza Vai, vai, vai Vai, seu Galinho Vai, seu Galinho Ah, não Nossa, que vacilo Tá Mais um Vai, ataca primeiro Ataca primeiro Ataca primeiro Não Não ataca o primeiro Nossa, que vacilo que eu dei, velho Que vacilo Tá Vamos lá Vamos tentar usar uma tática nova Eu Não consigo usar share code Por que que o mundo é contra mim, mano? Pense pelo lado bom Pelo menos acertou Então é isso que eu tenho que falar Ao contrário, tá ligado? Aí o mundo usa o contrário contra mim Mas é porque eu deixei trevinha Porque eu sou o rei do share code Ah, é Eu que deixei Olha pra trás quem tá vindo Ah, oi, eu fico Que você tá falando de mim tão longe aí Ali, eu fico Olha quem tá vindo pra você Olha lá Não, mas você tá falando lá Tá lá no healer ainda, eu fico Tu é Tu é Não Só pra tu ver Ah, é Tu vai ver Não Não Pelo menos você tá de dificuldade zero Não, não tá não Galera, é com isso que eu me despeço Fica tranquilo Fica tranquilo Olha o passo tranquilo aqui na frente Olha o tranquilo Então, deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau